Cara, eu brilhei em dois desenhos aqui, velho. Não, tem um desenho que... Véi! Não dá não, velho. Não dá não, velho. Não dá não, velho. Não dá não, velho. Na minha cabeça tava tudo bonitinho, mas... Picole comendo um donut. Ah, eu entendi. Ó, isso aí foi... Poco, velho. Isso aí foi triste. Pareceu um guarda de capa, sei lá. Capitão Whatsapp. Capitão Whatsapp. Esse Capitão Whatsapp só foi melhorando. Fecha os homens. Whatsapp judaico vibrado. Pronto. Veja só, velho. Oxi! Whatsapp judaico, pô. O judeuzinho até sentar vindo lá do Whatsapp e ali. Essa ligação tá foda, velho. Hã? Deixa eu não cobrar. Deixa eu não cobrar.